Ó, vovô, viu? Olha aqui, peraí, ó, senta aqui, ó, eu vou te passando, senta aqui. Tento sujo isso aí, senhor. Ó, senta aqui nesse. Senta aí, eu vou te passando pra não doer a perna. Ó, pra domingão, no churrasquinho do vovô Nézia, tá cheio de cerveja. Ué? Tá bom, tia? Bem, você? Tudo bem. Tá, tá, ó, ó, tia Marina Pilates. Marina do Pilates. Tá tomando banho. Peraí, o que que cê fez aqui embaixo? Esse é assim, esse é aí. Põe aqui, ó. Não, se não, se não, não gela. Tá organizando errado. Tá sabendo que domingo vai ter churrasco? É o que tô convidando. O churrasco é meu? É o que tô convidando, convidei seu amor. Ai. Pela vida, não sei se eu não entendo. Ele tá organizando tudo, tudo errado. Tudo. Vai ter que pegar e mexer tudo de novo. Domingo é churrasco do quê? De churrasco? É, churrasco é de churrasco. De comemoração parte 51. É, pra festejar... A vida. A vida. Você tá fazendo aniversário? Pra comemorar meu aniversário, pra festejar. Ó, 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 peraí, ó, ó. Olha lá a cabecinha, ó. Vai sentar lá. Vai sentar lá. Não, 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 não. Tá tudo errado isso. Tá tudo errado. Senta pra lá que eu arrumo pro senhor. Vai lá. Tá tudo errado aqui, ó. Sentou, mas ele vai chefiar de lá. Olha aí, ia cair tudo pro chão aqui. Olha lá, Caio. Minha inspetor de obras. Minha inspetor de obras. Pronto. Aí, ó. Prova. Muito bom. Olha lá, em cima daquele coisa lá. Essas coisas aqui não. Isso daqui, desse aqui. Essas dali, ó. Olha aí, põe lá, aí nas caixas. Dá um jeito de desocupar isso daqui também. Dá uma limpada. Que hora é que é, cara? 5 e 15. 5 e 15, vô. 4 e meio. 4 e meio. 5 e 15. 5 e 15. 5 e 15. Esquecida a pombinha. As pombinhas estão esquecidas hoje. Olha lá. Hoje atrasou, Horário. Elas vão comer mais tarde. Já é 5 e 15 agora. Agora chama a pombinha. Vou explicar pra você. Como é que é o negócio agora, avô? Olha lá. É pra chamar as pombinhas? Qual que é o motivo do churrasco? Tá boa, Fih. Agora deixa eu beijar vocês. Tudo bem, Tia? Qual que é o motivo do churrasco? Precisa usar aquelas carnes lá, Fih. Isso não vai acabar estragando. Aí eu falei pra Tia Andréia que nós vamos tirar tudo, porque tá um pacote só. De linguiça é? Não, de carne. De carne também. Então, o que sobrar, a gente divide. Tá bom. Precisa ver quanto tem de asa e de linguiça, porque qualquer coisa tira e divide. Não, vem cá. Tem bastante, ó. Tem acho que 5 quilos de cada. Filha da puta do funir, tava aqui, ó. Filha da puta do funir. Filha da puta do funir. Hum, puta que eu pariu. É a dona Regina que tirou. Se ver é fogo. Aí, ó. Que salgadinhos aí? A Natália fez, nós vamos empanar sábado. Isso aqui? Aí, ó. Isso aqui é carne? Carne. Tá. Ó a pelota de carne que tem. Chegou ela, rei delas. Essa aqui é a linguiça. A linguiça. E cadê a asa? Cadê a asa? Tá. O que você precisa tirar? A asa tá aqui, ó. É bom tirar, né? Asa. Asa temperada. Não, tchau. Não, tchau. Linguiça. Cinco quilos de linguiça. O resto não, né? É, eu acho que o resto não. Tchau, pessoal. Tá o quê? Tchau. Tá, tchau. O que é isso aqui? Ei. Tem carne pra gente fazer. O vô, ó. O vô. Ó. Espera aí, mãe. Ó. Vem cá. Vem cá, vô. Vem cá. Vem cá, ó. Ó. Ó, vem cá. Vem aqui. Ó. Olha bem ali. Olha bem. Olha lá. Olha bem. Tá onde é que o desgraçado tá? Tá onde? Tá no lugar dele. Eu sei que não viu. É no lugar que você deixa. Lugar que você deixou, rapaz. Nessas banhas assim, não precisa coar, né? Se não, não. Tchau, não, não. Tchau, mãe. Vai com Deus. Carvão tem, também não precisa, né? Carvão tem bastante, carvão. Tem demais. Tá. Depois eu vou desocupar esse daí também. Tchau, tchau, amor. Tchau. Oi. Tá. As mesinhas do Voanese. Manhã a gente vai fazer um vídeo tomando uma na mesinha do Voanese. Ou mais à noite. Fazer um vídeozinho tomando uma na mesinha do Voanese. Vou pôr umas pra gelar aqui no... Na parte de cima. Que aí gela mais rápido. Nossa, essas Itaipava que é uma delícia. Ainda mais de garrafinha assim. Você tá doido. Não, da gaveta não. É pra tomar mais tarde. Pra gelar um pouco mais rápido. Deixa o velho briga com tudo, hein? Meu Deus do céu. Vocês viram? Ele já pegou de longe. Aí não. Na gaveta não, rapaz. Ixi, com essa aqui não vai entrar, não. Aqui não. Olha lá. Olha o que ele colocou ali. Olha lá. Olha o que ele colocou ali. Ah, sem vergonha. Já tava uma no congelador ali, né? Vocês viram? A estratégia dele. Só uma pra ele mais tarde. Olha que sem vergonha. Eu nem percebi que ele fez isso. Por todas agora, ó. Por aí, tira. Vai que gelar bem nesse... Ah, retiradas. Precisa tomar uma nessa mesa do vovô Anésia aqui, rapaz. Uma mesa bonita que fizeram pro vovô Anésia aqui, rapaz. Ó. Vovô Anésia. Logo, logo. Boteco do vovô Anésia, viu? É. Vocês não tão perdendo a novidade, né? Ó a pombona. Chegou pra comer. Eu tô dando trabalho. Tá. Tá.